Fala aí pessoal, tranquilidade? Então nessa vídeo aula agora a gente vai resolver o exercício 3 da aula 1 de Física 1, ok? Se você está com a pochila, abre lá na página para você poder acompanhar a leitura do problema. Então no problema 3 diz o seguinte, ó Tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular equilátera e horizontal de 340 metros de lado. A fonte emite um sinal que após ser refletido sucessivamente em B e C, retorna ao ponto A. No mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X situado entre C e A em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se o corredor e o sinal refletido atingem A no mesmo instante, a distância AX é... Então o que ele quer descobrir, ó, é a distância aqui desse ponto A até o ponto X, certo? Que é da onde o corredor sai. E nesse ponto A aqui é emitido um sinal sonoro, né? Que ele vai bater aqui, ó, em B, vai ser refletido para cá, vai bater em C e refletido para cá, certo? Né? Então você tem aqui, ó, a direção da trajetória do som, beleza? A gente precisa lembrar, ó, alguns detalhes. Por exemplo, ó, a velocidade do som, ela é igual a 340 metros por segundo. É um dado, inclusive, do problema, né? É dado a velocidade do som no ar. Então, velocidade do som, 340 metros por segundo. Beleza? Então, ó, se cada... Há uma pista triangular equiláter horizontal. Ele está dizendo que cada lado da pista... Cada lado da pista, ó, tem 340 metros. Então, de A a B... Ó, de A a B você tem 340 metros. De B a C você tem 340 metros. E de C para A você também tem 340 metros. Beleza? Somando essas 3 distâncias, nós temos aí, ó, 1.020 metros total. Que é o percurso total aí de A, de A até B, de B a T C, de C até o A. Ok? Com base nisso, a gente tem como saber quanto tempo leva para o som sair do A e retornar ao ponto A, né? Obviamente que se você... Você não precisa fazer a conta, mas se você perceber, ó... Você não precisa fazer a conta se você observar o seguinte, ó. Se a velocidade do som é de 340 metros por segundo, ele vai levar 1 segundo para percorrer cada trechinho desse aqui. Certo? Então, a gente já sabe que ele leva 3 segundos. Mas se você quiser fazer a conta, ó, fica da seguinte forma, ó. Velocidade média vai ser igual a espaço sobre tempo, certo? Quem vai ser a velocidade? Velocidade é do som, de 340, né? Isso vai ser igual ao percurso total, que é de 1.020, dividido pelo ΔT, que é o que a gente quer descobrir. Então, ó, ΔT vai ser igual a 1.020, certo? Vou pegar o 340 e trocar com o ΔT ali. Dividido por 340. Corta o zero em cima, corta o zero embaixo. Fica 102 dividido por 34. Certo? Isso vai dar 3 segundos, ok? Esse é o tempo aí que leva para percorrer toda a distância. Se a gente fizer um paralelo aqui com o... Esse é o tempo que o som leva para fazer distância, né? Sabendo desse tempo de 3 segundos, a gente pode imaginar o seguinte, ó. O som e o corredor, eles começam a correr, a percorrer a trajetória ao mesmo tempo, né? Assim que dá o sinal, o cara larga o som e o cara começa a correr. Então, leva 3 segundos para o som dar a volta. Nesse mesmo tempo, o corredor está saindo do X até o A, né? Então, a gente pode fazer um paralelo aqui, ó. Do corredor, utilizando a mesma equação da velocidade de espaço e tempo, tá? O corredor é na velocidade de 10 metros por segundo, certo? Ele vai percorrer uma distância ΔS, que esse aqui é o X, né? A distância do X, beleza? Dividido pelo tempo de 3 segundos, que é o tempo do som dar a volta, certo? Então, ó, ele está perguntando para a gente se o corredor é o sinal refletido atingir em A no mesmo instante, qual é a distância de A até X, né? Então, a distância AX vai ser essa, ó. 10 vezes 3 segundos ΔS é igual a 30 metros, beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola? Perguntas, dúvidas, curiosidades, deixa aí nos seus comentários. A resposta certa, então, ó, é C de casa, beleza? Se você tiver dúvida, deixa aí nos seus comentários, ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e até a próxima!